Bora Fela, seca do Nordeste, acompanha, acompanha nosso final de semana aí, acompanha nossa semana, projeto novo aí, né, projeto diferente, junto com a cachaça Caranguejo, tô indo pra Fortaleza, tão montando uma base, irão 10 influenciadores da Mansão Maromba, hoje Mansão Maromba é um vírus, vai contaminar o Nordeste, então você que é nordestino, você que acompanha, indique influenciadores, né, da sua região, da sua rua, indique pessoas que possam fazer parte aí do nosso time, do nosso elenco, pra vulgar o sistema humano, pra guerrear, pra disputar essa guerra aí, que guerra, Fela? Fala guerra da vida, né, Fela? A vida é feita de guerra, a vida é uma selva, então se você tem aí amigos influenciadores, comenta, macho nos trabalhos aí, vamos pra cima, federiza, bora, é macho. Trabalhando aonde, meu irmão? Eu trabalho na Lachonete, bora. Fazendo o que? Fazendo entrega. Você é dessa idade? É, dessa idade. Olha aí. Quem? Tá estourado, tá estourado. Tá estourado, bora. Tá estourado, bora. Por quê? Porque eu faço entrega, faço vídeo, meu sonho, né, é de digitar a influência. Você é da onde? Só daqui, em Fortaleza. Eu vou lá te visitar, então. Beleza. Aí, aí, aí. Cremozinho, cremozinho. Oportunidade. Vai nessa oportunidade, moleque, antes de uma areia. Como que é, meu irmão? Parece. Vai pegar no meu clitório, você? Eu vou pegar nessa clitório. Que? Você tá estourado, tá estourado. Vai aparecer no vídeo, você. E você mora onde? Você vem aqui como? Eu moro lá, lá no meu filho. Eu moro lá na quebrada, pô. Eu moro lá na quebrada. Lá de um Marquimora. Lá de um Marquimora. O Senna. É o Miladio José, que os viu, só pode enganar. É, não. É, não. É, não. Vamos lá, só perto de uma. Vai, moleque, cara. Esperou no aeroporto aí, pai. Qual é o carro? Qual é o carro? Sei lá qual que é o carro. Tá lá embaixo. Tá lá no desembarque. E aí, pai? Que casa que nós estamos aqui? Explica pra nós aí. Casa do relâmpago, mano. Casa do... Explica pra nós aí, pai. Rapaz, você... Rapaz, o senhor é relâmpago, mano. Por quê? Relâmpago, peijou lá, você caiu aqui, mano. Eu vim ver o que vocês estão aprontando aí. É. Que casa é essa? Explica pra nós aqui. Essa casa aqui é dos vetinhos. Mas é ideal. Os vetinhos são... Ô! Os vetinhos são os caras que comandam Fortaleza. Os caras do Ceará. Na verdade, Ceará é a capital do humor do Brasil, né? Que leva o humor mundo afora. E os caras te conheciam na rua, hein? Hã? Rapaz, a gente tá proibindo quem sair, mano. Quem pode sair embora é pra comprar uma água. O pessoal para nós. Imagina você aqui com o pessoal só merda. Imagina. Tem que contactar a segurança, velho. Apresenta aí quem que mora aí pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Pacheco. 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 Esquece. Pacheco. 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 O que mais? Vamos. Cabisbaixo. Não, cabisbaixo é não. É intruso, intruso. Pacheco, cabisbaixo é intruso. O que mais? Intruso. Intruso. Já vimos. É intruso. O que você veio fazer aqui, pai, em Fortaleza? Causar o desentendimento. Rapaz, o homem não pode sair na rua. Por quê? Nem eu sabia que eu era tão conhecido assim. É, Paulo mesmo. Sério mesmo, pô. Amanhã falta eu agarrar ele. Bacchenei. Bacchenei. E aí, pai? Esse aqui é uma... Estou pegando uma mina aqui, não é? Quem? Ainda não, mano. Mas tem um bocado aí na pista, ó. Tem muito, ó. Se eu te levar lá, você deixa assistir? Não, não. O pessoal no seu carro. Aqui, ó. Bacchenei. Bora aí, pai. Bacchenei da casa. Soma com a gente aqui na casa. Tá bom. Aqui é o... Tem o Rodolfo, né? Que é o Gordinho. Gordinho, tá? Esse aqui é o Imundinho. É o Adolfo. É a fusão, mas é o Gordinho. Esse aqui gerencia a casa. Ele que é o responsável da casa. Esse aqui é o Cabeça de Manga. Poucas Ideias. É o Web. Mora aí, pai. Mora aqui. Proprietário. Proprietário. Explica aqui o que é essa goma aqui. Hã? O que é essa goma? Sabe o que é goma? Não. Sabe não? Não. Fica por aí o que é goma. Já vai goma. Já vai goma. Rapaz, o que eu saiba é goma pra mim lá no Pará. É goma de tapioca, de... Goma de tapioca. Goma é casa, rapaz. Esse aqui é o Fera. Esse aqui é o cara mais famoso de Fortaleza. Famoso, pai? É. Cadê minha camisa, pai? Ei, o Bruno tá nem andando. O Bruno tá nem andando. Minha camisa, pai. Vou resgatar ela amanhã. Gê? Uma bolsa também, Gê, pai? Vou tentar resgatar tudo. O homem... Rapaz, vou ver. Ei, o Bruno tá nem andando aqui, Bruno. A foto dele é nas casas, é nos ônibus, é no oxidão. É tudo. É, irmão. É estourado aqui, irmão. Tô fazendo pra espaço aí, né, mano? Tô fazendo pra espaço aí. Mas... Isso, pai. Tá tocando aí. É... Todo mundo tá... Você chegou. Irmã, ontem tava aí uma carrada de gente aí fora. Ah, meu marido. O cara, pegou a mão somarão. Mas isso é maravilhoso. Chegava fora muito, muito, muito. Mas isso, Heitor Gomes, isso é maravilhoso porque o povo reconhece o nosso trabalho e, cara, nossa gratidão a você por você nos proporcionar essa oportunidade, cara. Sim, rapaz. Tua vida mudou, pai? Depois que foi pra São Paulo e não voltou? Mudou muito, meu mano. Tu é doido, mano. Bateu um milhão? Bateu... A minha meta era bater um milhão no Instagram e cem mil no canal, né? E eu creio... E eu... Eu comecei a gravar no canal graças a tu, né? Que me incentivou lá, né? Mandou, ficou no meu pé e tal. E aí eu... Pá, tu viu até no dia lá que eu cheguei lá, eu gravando aí. Tô aí, ó. Mandou o celular. Mudando de assim pra assim, né? Foi. Aí foi o Gero, meu irmão. Voltei pra gerar. Bati as minhas metas, né? Voltei pra metas batidas. Eu cheguei na Mansão Maroma com 242 mil, né? E agora? Eu saí de lá com 640 mil. Agora comemora com a língua, pai. Aí agora... Toma no rumo de um milhão, né? A galera gosta de ver sua língua, pai. Entoguro. Pois então, cara. O agradecimento a você. E pra bater esse milhão, o que que falta? O povo segue nós. Não, sabe o que é que falta? Ele deixar de ser preguiçoso e gravar. É isso que falta. Vou parar aqui, ó. Deixa ele falar agora. Ele passou quanto tempo na Mansão Hype? Mais de um mês, não foi? E ficou lá só dormindo no sofá. Só no sofá. O cara não produzia. Tô com saudade, ó. Se não fosse nada, se não fosse nós, puxando ele pra gravar. É, parecia o caseiro, hein? Eu tô com saudade do meu sofá, assim. Mas a gente fala, no TikTok eu bati dois... Tô batendo dois milhões e duzentos mil. Snoop Dogg te postou, parceiro. Pois é, mano. Aí no TikTok eu tô com dois milhões e chegando a dois milhão e duzentos mil. No YouTube eu tô chegando a duzentos e setenta mil inscritos. E no Instagram nós estamos com seiscentos e cinquenta mil. Ou no caminho do milhão, aos poucos. Não precisa de ganância. Aos pouquinhos, tudo não sei o que. O senhor do Nordeste, pai? Fortaleza? Rapaz, Nordeste é calor, né? O povo é calorado. Foi pra praia já? O povo receptivo. Ainda não. Não pode sair daqui do portão de casa, mano. Que o negócio... Já saiu do lugar por causa de lugar. Ah, já. Na praia ainda não. Ainda não. Vamos ir, pai. Vamos botar pra gerar. Vamos pagar uma cachaça pra nós? Pagaremos uma cachaça pra você. Qual foi o senhor aí? Você ficou bêbado, pai? Bêbado. Eu fui lá pra raipe. Ei, diz aí pro teu gulão onde foi que tu foi hoje. Papou com o dinheiro que sapou. Papou com o dinheiro que sapou hoje, tu? Gabaré, velho. Gabaré, velho. Fala, fala. Fala, fala. Tô curioso, tô curioso. Não, ele foi na loja da Nike. É o ele e o Rick, mano. Tá ligado? E ele gastou dinheiro? Papou com o dinheiro, mano. Ficou com umas blusas da Nike. Quem deu dinheiro? Sapato. O cara... Não sei também que tem umas coroas. É as meninas, as meninas que me bancam. Ele conversa com as coroas aí. Ele me amostrou uma coroa, coroas na pancada. Diz ele que... Só gigolô. As meninas que me bancam agora. Ó, meninas, me bancam, cara. Porque eu sou gostoso. Eu não posso ser muito. Ei, Tobu, deixa eu falar aqui. Tu aceita o convite meu, Tobu? Eita, pai. Se não for pra casar, pai. Não, não. Não é isso, não. Eu não pensei nem nessas coisas, tá? Acredita? Pode ser acima da opção isso aí. Eita, pai. Não. Tu aceita ou não aceita? Aceito, pai. Vamos no Cabaré da Babalu amanhã? Aleluia. Aleluia. E aí? Eu só vou... Dez contas à entrada, hein? Eu só vou... Se o Bruno for... For e deixar eu olhar, pai. Aí deixa essa enquete pro povo. Deixa essa enquete pro povo. Mas eu vou olhar, parceiro. Não. Galera, é assim. Vocês concordam? Eu ir lá no Cabaré da Babalu... Mas quem quer o Cabaré da Babalu aí? Pegar a menina... Quem quer o Cabaré da Babalu? Macho... É o Cabaré... Que não é muito massa aqui daí. É o pior que tem. Só que aí... A gente estourou o Cabaré. Não, meu irmão. A gente estourou o Cabaré. Como estourou o Cabaré? Estourou ele. Imagina tudo nós falar. Aí pegou. Todo mundo tá mandando o Cabaré. É o Cabaré... Tá pai agora, não? Agora? Ih... Vamos ver o Cabaré. Não pode ir lá agora. Nós vamos entrar perto lá. É dez contas, hein? Eu vou olhar, parceiro. Peraí, peraí. 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 A enquete vai ficar aí. Se vocês querem ver... Não tem enquete, parceiro. Não, é no canal. É agora, é agora. Tá bom. Peraí. Quantos likes? Hã? Quantos likes pra ver você pá no Cabaré da Babalu? Quantos? Um milhão de likes. Não, não, não. Um milhão de likes. Um milhão de likes. Um milhão de likes tem de vir. Tá valendo o canal agora. Não, não, não. Fala o número saudável aí, pai. Trezentos mil likes. Um milhão de likes. O povo é poma. Um milhão é poma. Trezentos mil likes. O povo responde. Trezentos mil... Trezentos mil likes. Trezentos mil likes. Trezentos mil likes. Trezentos mil likes. O povo vai ver aí. Bruno lá no Cabaré da Babalu. Viu? Pronto. Um milhão. Um milhão. Não, trezentos... Ei, mano. Um milhão é muito. Olha, olha, olha. Um cadente chegou agora. Parceiro, se eu arrumar um milhão, eu vou gravar um vídeo seu então. Fechou? Um milhão. Galera, um milhão de likes. Como é que nós vamos falar que tá valendo? É cruel, né? Um milhão. Ah, o canal do Toguro tem três milhões. Quase quatro milhões, porra. Diz que... Quer dizer que vocês são frouxos? Vamos ver. Bora ver esse vídeo, né? Eu vou dar minha vida, mas vai bater um milhão, pai. Ei, eu vou dar minha vida também pra me ver isso aí, Toguro. Você tá flascado, pai. Ei, meu irmão. Nós arrumamos tudo. Ei, então nós arrumamos amanhã? Agora, pai. Nós arrumamos... Não, vai sair o vídeo. Se bater um milhão, eu vou ver você fazendo coisa, pai. Mas nós vamos lá conhecer agora? Se for com as rainhas... Vamos lá ver se tá aberto. Não sei se tá aberto. Se for com as rainhas aí com as rainhas... Que rainha, pai? Raíssa não trabalha com a baré, não, porra. Não, mas não. Mas pode escolher a mulher, porra. Não. Por que você se torna isso? A gente vai lá, moleque. Vai dar promoção pra ele. Não, não, não. Tá muito orgulhoso, porra. A gente vai dar promoção. Ainda quer escolher. Bota a mulher pra mulher e queimar. Só diabo é isso, mano. Por favor, lá. E aí, pai. E aí, pai. E aí, pai. Explica pra galera o que que é aqui, pai. Hã? Explica pra galera o que que é aqui. Aqui é a nossa casa. É a casa dos vetinhos. Aqui mora eu, o gordinho e o pobreste, né? Cadê o gordinho, pai? Sobinão. É o quê? Sobinão do gordinho. O gordinho foi veninho. O gordinho foi veninho. O gordinho foi veninho. Foi coisado. É. Tá gostando, pai? Ainda vai gostar? Ave Maria. O carinho aqui é muito rec... O povo aqui é muito recetivo. E a bichinha. E a bichinha. Uma doçura, mano. Já pegou algum aqui, meu mano? Ainda não. Pegou, pegou. Cheira aqui, pai. 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 Olha aí, seu gordinho. Ele já é buzido, pai. Agora, seu gordinho é relâmpago, mano. Rapaz, dá agora e já não era o poço. Já tá aqui. De nada, mano. É. Mas ficou amigo. Você tem medo de aparecer atrás de tudo nada, ele. Então, rapaziada, nós vamos buscar esse um milhão, pai. Vamos dar a nossa vida para nos bater essa meta aí. Um milhão de likes para nós ver. Bruna aí. Fala da entrada. Fala da entrada. Já ganhou o quê? O cara entrou aqui. Já é dez conto. E uma skin. E uma skin. O cara ganha. Deixa eu falar uma novidade. Uma novidade para o canal. Graças a você. Essa oportunidade toda a você. Os meninos, os vetinhos aqui. Eu cheguei em Fortaleza e ganhei um presente. Do doutor Wagner Bezerra. O quê? Ele vai tentar fazer um implante em mim. Vai botar adendo. É um implante móvel. Porque eu falei para ele. Pô, doutor. É um carro, é? Se colocar um implante fixo, eu vou deixar de fazer as caricaturas, né? Mas ele falou que vai fazer. O que é caricatura? As caretas dele. Vai, vai. Morro em cima. Vai. A tartaruga. A tartaruga gemida. Vai, vai. 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 Faz um simples, um simples, um simples. Uma tataruga gemida vai. Vai na tartaruga gemida. Vai na tartaruga gemida.. Vai na tartaruga gemida. Tá preso aqui, mano. Cadê isso? Quem tá aí, mano? Tá na aí, mano. O que você quer fazer? A pia tá ali, pai. Não dá pia não, ele vai botar. Ele vai botar. Ô! Oi, Carolzinho, o Javi. Ai, que desculpa! Vai fazer o quê? Oi!